O presidente em exercício, Michel Temer, participou no final da tarde dessa segunda-feira de um encontro com ministros para tratar do Plano Nacional de Fronteiras. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Foi a primeira reunião em que o ministro Celso Amorim participou da discussão do Plano Nacional de Fronteiras, agora como o ministro da Defesa e se inteirando do andamento do plano. Foi feita uma exposição, um balanço da Operação Ágata 1, que é a operação de fronteira em toda a região amazônica e essa operação já foi concluída. Os dados, segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, estão na internet, no endereço eletrônico do Ministério da Defesa. Também foi feita uma exposição sobre a Operação Ágata 2, que está em andamento na região sul do país, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Além de discutir as operações conjuntas que envolvem os dois ministérios e outros órgãos do governo federal, foram discutidas também possíveis obras para dificultar a ação de tráfico de drogas e também de contrabando na região na fronteira sul do país, principalmente ali em Foz do Iguaçu. Para isso, a ideia do governo é criar um parque linear para fortalecer o policiamento e também o turismo naquela região, como explicou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Agora está se formando uma força-tarefa de vários ministérios, sob comando do presidente Michel Temer, justamente para nós esboçarmos a melhor forma, tanto do ponto de vista das ações de segurança naquela região de fronteira, que é uma região bastante problemática, como também do ponto de vista da utilização desse parque poder servir ao turismo e ao desenvolvimento da região. É nessa perspectiva, então, que no dia 4, já os estudos preliminares já estão sendo feitos, nós possamos reunir vários ministérios para discutirmos essa intervenção. Essa, obviamente, isso depende de questões ambientais, depende de uma série de estudos, não podemos anunciar nada como definitivo, mas é um primeiro estudo de uma intervenção que sai um pouco fora da ação humana e vai para questões de intervenção mesmo física na nossa fronteira. Bem, segundo o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, tudo isso decorre de determinações da presidenta Dilma, que quer aí uma perfeita integração entre forças armadas e forças de segurança, envolvendo aí as forças policiais. Segundo os ministros, essa integração nunca foi tão envolvente na história do país como vem ocorrendo agora. E esse plano vai continuar em discussão agora, na quarta-feira, quando o presidente em exercício, Michel Temer, viaja a Porto Alegre, onde vai dar continuidade à discussão desse plano.